Gente, a pessoa tá falando pra você, eu não quero um relacionamento sério, eu não quero por isso, por aquilo, e lá tem lá os motivos dela. Por que que você vai ficar ali batendo na tecla, forçando uma relação que você sabe que não vai acontecer? O cara já falou pra você, eu não quero relacionamento sério, gente, pelo amor de Deus, para com isso, para. Olha, o cara falou pra você, eu não quero um relacionamento sério, eu não quero. E o que que você quer? Eu quero um relacionamento sério. Ele não quer, gata, ele não quer. Então não adianta forçar, não adianta forçar, ah, vou esperar mais um mês pra ver se ele... Não, ele não quer um relacionamento sério. E ele deve agir dessa maneira, exatamente assim, uma hora aparece, outra hora não aparece, ou às vezes ele fica com você, te trata bem, entendeu? Só que, gente, uma coisa que a gente tem que prestar atenção, e isso é uma coisa que me deixa a pé da vida, uma coisa que a gente tem que prestar atenção é a manipulação emocional. Prestem atenção nisso. Às vezes o cara fala pra você que ele não quer relacionamento sério, não quer um relacionamento sério, tô bem assim do jeito que estou. Não é o seu objetivo. O seu objetivo é o quê? Namorar. Ter alguém comigo. Quero um parceiro, quero dividir a vida, quero crescer junto com ele. Esse é o meu objetivo, tá? Um exemplo. Ah, então não quero, só que é o seguinte. O cara me trata como namorada. Né? O cara me trata como namorada. Ah, tá com ciúminho. Ah, você vai assim aonde? Ah, tava... Ah, eu vi os seus stories, vi que você tava, sei lá, em algum lugar. Às vezes nem é lugar, nem balada, nada. Ah, você tava lá e você nem me falou nada. Quer dizer, pedindo satisfação pra você de uma coisa que... Pera aí, bebê. Você não quer, falou que não quer nada. Que satisfação que você tava pedindo? Gente, manipulação emocional. Presta atenção. Então, aí a pessoa começa a te tratar como namorada. Ah, mas é como namorada pra você, porque pra ele não é namorada. Então, começa a tirar a satisfação sua da onde você tava, que roupa que você tava usando, que amiga que você tava saindo. Ah, tava feliz aí, hein? Tô vendo, hein? Tô não sei o quê. Aí você acha bonitinho, né? A gente acha bonitinho ele ficar com ciúminhos da gente. Gata, acorda pra vida, gatas. O que esse cara tá fazendo? Ele tá fazendo com que você fique gostando dele, você fique na dele. Ah, você é a mulher da minha vida, te amo, não sei o quê, mas não quer relacionamento sério. A pessoa que ama, ela quer relacionamento sério. A pessoa que ama verdadeiramente, ela quer ficar com você. Você não tá entendendo. É aquele cara que faz de tudo pra ficar com você. Ele sai correndo e ele manda mensagem, e ele manda flor, e ele manda... É esse cara, é o cara que te ama de verdade. É esse cara que vai te apresentar pra família e foda-se se gostar, se não gostar. É aquele cara que vai te bancar. Que vai te mostrar pra todo mundo que você é a mulher da vida dele. Esse cara te ama, verdadeiramente. Agora, o cara que, não, veja bem, não quero, não quero, mas, ai, o que você tava fazendo? Onde você tava? E o erro tá aonde aí? Na gente. Na gente. Por quê? Porque a gente deixa isso acontecer. Você deixa isso acontecer. Por quê? Porque você acha bonitinho, né? A gente às vezes tá carente, a gente deixa isso acontecer. Então, gatas, não dê... Prestem atenção nessa frase. Não dê o benefício de namorada pra quem não é seu namorado. Certo? Não dê o benefício de namorada pra quem não é seu namorado. Ele é seu namorado? Ele te pediu em namoro? Ele foi atrás de você? Ele te apresentou pra família? Né? Mudou o status lá de relacionamento? Ou não mudou, também não faz diferença. Mas é um cara que tá atrás, que tá ali junto contigo? Não, Carol, não é. Então, ele não é seu namorado. Para de ficar dando satisfação. Para de ficar achando que um dia esse cara vai vir atrás. Ele pode até vir atrás um dia. Mas enquanto ele não perceber aquilo que ele não tem, ele não vai vir atrás. Porque pra ele é muito fácil. É muito tranquilo, gente. É muito tranquilo você dizer que você não quer um relacionamento sério e ficar ali prendendo a outra pessoa. Ele te prende emocionalmente. Entendeu? E isso faz com que você ache tudo aquilo, aquela tensão dele. Você acha aquilo ali bonitinho. E você não consegue se desprender dessa relação. Por quê? Porque eu amo ele verdadeiramente. E eu não consigo sair dessa relação. Não consigo. Por quê? Porque ele tá sempre ali junto. Então, parece que esse cara realmente é seu namorado. Parece que ele tá ali junto. Mas ele não é. Entendeu? Então, tomem cuidado com isso. Manipulação emocional. Vai fazer com que você fique presa a esse cara. Com que você não conheça outras pessoas. Você não consegue sair disso. Tá? E ao mesmo tempo, esse cara não te assume. Certo?